Recording is on. Vocês vão entrando aos pouquinhos na sala de aula virtual, mas tá bom. Quero acolher vocês e se vocês puderem já abrir aí no computador de vocês também os nossos planejamentos de aula dessa semana, são as aulas número 12 e número 13, tá bom? Eu já quero que vocês deixem aberto aí pra gente conversar um pouco sobre esse conteúdo, ok? Além dos planejamentos, né, a gente vai usar também, claro, a apostila. Praticamente nós encerramos o capítulo 8, né, na semana passada. Nós encerramos o capítulo 8, ficamos de terminar a correção das atividades, né, do capítulo 8, nessa semana. Então eu vou pedir pra vocês me ajudarem com relação à correção das atividades. Nós corrigimos as atividades da página 34 até a questão número 4, é isso? Duda, seja bem-vinda. Júlia também. Me ajudem aí, por favor. Nós corrigimos a questão número 4 da página 34 na semana passada. Chegamos a corrigir essa questão? Bem, pessoal. Oitavo ano, conversem com a professora. Nós corrigimos a questão número 4 da página 34. Sim ou não? Dei uma olhadinha aí na apostila, porque eu me lembro que eu comecei a comentar sobre ela, o que são os tecnoporos. Mas eu não sei, pelo que eu me recordo, a gente começou a conversar, mas deu o horário, e daí a gente parou, assim, na metade da correção. Eu estava analisando aqui o conteúdo de vocês e resolvi que na prova eu vou cobrar só o capítulo 8, tá bom? Então, o conteúdo para a nossa prova da próxima semana, né? É somente o capítulo 8 da apostila, tá bom? Então, revolução técnico-científica informacional e nova ordem mundial. Sobre os espaços urbanos e espaço rural na África e na América, é um conteúdo que vocês já viram, assim, né, nos anos anteriores, né? Sexto e sétimo ano, trabalha-se. Principalmente no sétimo ano, a gente trabalha os espaços rural e urbano. E também no próximo ano, vocês verão novamente, só que daí é o espaço rural da Ásia, da Europa e da Oceania. Mas vocês vão rever essas técnicas aí e os principais conceitos sobre urbanização, né? Então, é um conteúdo que vocês ainda vão ver algumas vezes. Agora, a revolução técnico-científica informacional e nova ordem mundial, vocês vão ver também no ensino médio. Mas eu acho que ela é uma base importante da gente ter agora, nesse momento. Tá bom? Então, conteúdo para a nossa prova de geografia do terceiro trimestre será somente o capítulo 8. Tá bom? Então, eu quero terminar a correção aqui com vocês e depois a gente conversa sobre o trabalho. Porque o trabalho do trimestre eu passei para vocês nessa semana, né? Eu acabei demorando um pouquinho para passar o trabalho. Mas eu vou oportunizar que vocês entreguem até o final do mês, né, quando encerra o trimestre. Então, a gente não vai ter muito problema não, tá? Mas vamos lá na página 34, terminar a correção, ok? Luiz, seja bem-vindo, bom dia. Caio Conchon e Guilherme. Vou falar para vocês que entraram agora na nossa sala. Hoje nós vamos terminar a correção da página 34 da apostila. E na prova de vocês vai cair somente o capítulo 8 da apostila. O capítulo 9 a gente não viu ainda. E o capítulo 7, vocês ainda vão ter outras oportunidades de estudar sobre o espaço rural e o urbano. Então, o conteúdo para a prova de geografia do terceiro trimestre, capítulo 8. Vamos lá, então, terminar aqui a nossa correção. Questão número 4 da apostila, página 34. O que são os tecnoporos? Eu vou ler para vocês aqui a resposta do material e a gente vai, daí, elaborando a nossa resposta e conversando sobre esse assunto. Olha lá. Tecnoporos correspondem à concentração de empresas de diversos setores da economia nas quais se desenvolve pesquisa de ponta em uma mesma região. Utilizam laboratórios, institutos, universidades e produzem recursos de autotecnologia. Na semana passada, quando nós corrigimos essa questão, eu comecei ela um pouquinho diferente. Eu coloquei aqui que tecnoporos são áreas onde se desenvolvem vários setores da economia nos quais a presença de pesquisa, pesquisa de ponta e também a presença de institutos, universidades e laboratórios, todos eles voltados para o desenvolvimento da pesquisa em autotecnologia, da produção e da pesquisa com autotecnologia. Então, os tecnoporos são áreas onde se concentram pesquisas, estudos e produção industrial, porque ali existem empresas de vários setores, então, além dos laboratórios, das universidades, existem ali as empresas e tudo o que acontece ali é voltado para a pesquisa em autotecnologia ou em tecnologia de ponta, é a mesma coisa, e a produção, produção de produtos com autotecnologia. Mas que tipo de produtos são esses com autotecnologia? Softwares, aplicativos, a chamada química fina, que é aquela utilizada, por exemplo, dentro da nanotecnologia, a própria nanotecnologia, a biomedicina, a manipulação, por exemplo, a manipulação de células ali, vegetal, animal, a pesquisa também em fontes de energia renováveis e limpas, tem também a pesquisa em produtos que podem ser produzidos, por exemplo, desenvolvidos em laboratório e produzidos pela indústria e utilizados como matéria-prima. Então, existe pesquisa em novas matérias-primas voltadas para a indústria. Então, tudo isso daí compõe a chamada tecnologia de ponta, a robótica, a inteligência artificial, tudo isso é pesquisado e desenvolvido nesses tecnopólogos. Ok? Essa pergunta aqui, com certeza, vai cair na prova de vocês, tá bom? Até aqui tudo bem? Tranquilo? Vamos lá para a questão número 5, que ela é um pouco mais complexa. Por que a atuação das transnacionais no planeta é controversa? Mas por que a atuação das transnacionais levanta debate, levanta controvérsia, levanta discussão? Quando a gente fala de controvérsia, a gente fala de dois grupos ali, dois polos, que defendem interesses diferentes e que não entram em consenso. Então, quais são esses dois grupos aí? Quais são esses dois polos? Bom, existe aqueles que apontam que a presença das transnacionais no país, ela é mais positiva do que negativa, mas existem aqueles que defendem que não, que a atuação das transnacionais, elas acabam prejudicando mais do que ajudando a economia dos países. Então, vamos entender aqui que controvérsia é essa. Olha lá. De um lado, as transnacionais geram desenvolvimento econômico aos países, criam empregos, ofertam bens e serviços, recolhem impostos. E aqui a gente pode colocar também um outro item que não tem na postilha, mas a gente pode acrescentar, que as transnacionais, elas também trazem para países subdesenvolvidos novos tipos de tecnologia. Então, elas ajudam na expansão das novas tecnologias. Quando vem uma filial de uma multinacional, por exemplo, que usa a robótica na sua produção, automaticamente ela está trazendo para aquele país ali aquela tecnologia. Então, é um benefício também. Então, nós vamos começar a nossa resposta assim. De um lado, as transnacionais geram desenvolvimento econômico aos países onde atuam, criam empregos, oferecem bens e serviços, recolhem impostos e trazem novas tecnologias para a produção industrial. Vírgula. De outro lado, vírgula, agora vem a parte negativa. Tendem a acirrar a concorrência dos mercados, dificultam o desenvolvimento da indústria nacional. E também, aqui a gente pode finalizar, a gente pode finalizar colocando que muitas delas cometem crimes ambientais, fiscais e trabalhistas. Então, vou recomeçar, porque é muito importante a gente entender essa atuação controvérsia das transnacionais. Olha, de um lado, geram desenvolvimento econômico aos países onde atuam, depois criam empregos, oferecem bens e serviços e recolhem impostos. Vírgula. De outro lado, vírgula, tendem a acirrar a concorrência dos mercados, dificultam o desenvolvimento da indústria nacional, é claro, porque não dá para concorrer uma multinacional, às vezes oferece produtos de qualidade com preço mais baixo do que o nacional, então, ela dificulta o desenvolvimento da indústria nacional e também muitas são acusadas de crimes ambientais, fiscais e trabalhistas. ponto. Pessoal, vocês pegaram, querem que eu repita alguma parte? Conseguiram pegar a resposta? a gente deve fechar as suas fronteiras para as transnacionais? não, porque isso daí se chama protecionismo. Vocês vão estudar também sobre isso, é uma ação política, econômica, onde o governo começa a dificultar a entrada de produtos importados dentro do seu território, ou mesmo capital estrangeiro dentro do seu território. Ele começa, o governo começa a dificultar a entrada de produtos e de capitais. E como que os capitais entram? Como que o capital internacional entra dentro de um país? Através da presença das transnacionais. Então, existem governos que criam ações protecionistas. Quando isso acontece, e isso aconteceu no Brasil, lá na década de... Na década de 70, na década de 60 e 70, até a final de 1980, o Brasil, o governo brasileiro, o governo do Juscelino Kubitschek, o governo do Getúlio Vargas, ele criou um certo protecionismo na economia brasileira. Para justamente incentivar a produção interna, incentivar que a indústria nacional produzisse e conseguisse vender os seus produtos. Então, toda vez que um governo, ele cria esse protecionismo, ele cria com essa intenção, barrar produtos estrangeiros para fazer com que a população daquele país compre produtos nacionais, para incentivar a produção nacional. Só que nesse momento agora, lembrando que o tema desse capítulo é a nova ordem mundial, e nesse momento, qual que é o tipo de economia que domina, que impera? É a economia globalizada. Nós estamos na fase da economia globalizada, da economia global. Então, um país que adquire hoje regras protecionistas na sua economia, ele está indo contra a maré, porque a maré é justamente o oposto, é a queda das barreiras protecionistas, para que entre capital estrangeiro, investimento estrangeiro, para que empresas internacionais comprem empresas nacionais. A gente chama isso de privatização. Outro ponto muito importante, gente, vocês precisam compreender esse conteúdo para a gente conseguir avançar, tá? Então, se vocês tiverem dúvida, liga o microfone aí, pergunta, que eu explico novamente. Então, protecionismo é uma ação que dificulta a entrada de capital em mercadorias estrangeiras. E no oposto do protecionismo, a gente tem o neoliberalismo. O próprio nome já diz. Liberar, liberal. Neo, porque o liberalismo surgiu lá na década de 70, aí depois, a partir de 1990, veio o liberalismo com algumas características novas, então, recebeu o nome de neoliberalismo. Neoliberalismo, o que é isso? É um conjunto de ações, é uma ideologia no campo político e econômico, onde as leis de mercado é que vão mandar. As leis de mercado, a lei da oferta e da procura é que vai mandar. Vai mandar em quê? Em tudo. Vai mandar na economia, vai mandar na política, vai mandar nos próprios organismos internacionais, vai mandar nos estados, nos governos. Então, dentro do neoliberalismo, uma das principais características, além da lei da oferta e da procura estar como regra de ouro do neoliberalismo, a gente tem as privatizações. O que são as privatizações? São as que pertencem ao governo, que são vendidas para empresas do setor privado. seja uma parte dessa empresa ou toda ela. Então, isso se chama privatização. Quando um governo privatiza uma empresa, ele deixa de ter poder sobre aquela empresa, sobre aqueles funcionários, sobre aquela parcela do mercado, e passa aquele poder para uma empresa privada. Então, ele está dando mais poder para o setor privado e tirando o poder do governo do Estado. E, nessa tendência das privatizações, cada vez mais os donos das grandes corporações, os donos das transnacionais, os grandes grupos comerciais do mundo, vão cada vez mais tendo poder. Enquanto que os governos estão cada vez mais tendo menos poder. Então, isso é a privatização. As transnacionais, elas atuam muito no campo político também. A gente quis colocar aqui, no finalzinho da nossa resposta, que muitas vezes elas cometem crimes ambientais, fiscais e trabalhistas. E, daí, quando a gente pensa em trabalhistas, a gente pode pensar também em social, tá bom? Então, crimes ambientais, fiscais e sociais. Até aqui no material de vocês tem, né? Deixa eu ver se é aqui. Tá, não é aqui no material de vocês. Deixa eu ver se é aqui mais rápido. Mas tem um texto, tem um texto, uma notícia, que fala sobre uma empresa, é uma denúncia, na verdade, uma empresa norueguesa, que foi descoberta depositando lixo industrial na Amazônia. Não sei se está nesse capítulo de vocês aqui, ou se está no material do... Ou se está no material do... A gente está no material do nono ano. Mas, enfim, são muitas e muitos casos aí, denúncias que a gente vê, onde multinacionais, transnacionais, ao invés de burlar as leis ambientais do seu país de origem, vão, por lá, vão cometer crimes ambientais nos países subdesenvolvidos, onde eles têm ali as suas filiais. Vão depositar lixo industrial, rejeitos. Vamos pegar, por exemplo, o caso lá da mineradora da Samarco, né? Que acabou por imprudência provocando... Acabou por imprudência provocando aquele acidente lá em Mariana. É lógico que, se aquela mineradora tivesse aquela barreira, daquela forma lá, totalmente sem manutenção, sem acompanhamento, sem a devida proteção, se ela tivesse aquela mineradora funcionando num país rico e desenvolvido, ou seja, lá no seu país de origem, né? Países normalmente europeus e norte-americanos, é lógico que aquela barreira estaria dentro das regras. Porque nos países ricos e desenvolvidos, as regras ambientais são mais rígidas. E nos países subdesenvolvidos ou emergentes, como é o caso do Brasil, as regras ambientais acabam sendo mais flexíveis. Justamente para que essas multinacionais não deixem de vir para esses espaços. Vocês entenderam, então, a questão das transnacionais, pontos negativos, pontos positivos? Geram emprego, contribuem para o desenvolvimento econômico ali, né? Tem geração de emprego, tem movimentação de capital, mas, por outro lado, tem também alguns pontos negativos. Ok? Podemos passar para a questão número 6? Olha lá. Qual país americano conta com as maiores e mais importantes transnacionais? Cite três exemplos de empresas desse país que fazem parte do seu dia a dia. Bom, aqui são os Estados Unidos, né? A gente já viu ali atrás, ali no material, que o país americano que tem as mais importantes transnacionais aí no espaço mundial e no espaço da América como um todo, é os Estados Unidos. Agora, vamos lá. Agora, vou deixar por conta de vocês. Citem aí três exemplos de empresas norte-americanas, estadunidenses, que fazem parte aí do nosso cotidiano. Liguem o microfone, agora eu quero ouvir vocês. Vamos lá, pessoal. Participem. Você poderia repetir a pergunta? Sim. Para você dar um exemplo, pelo menos um exemplo, sobre alguma transnacional que veio dos Estados Unidos, que atua aqui em Morama ou aqui na nossa região, e que vende produtos ou serviços que fazem parte do nosso cotidiano. produtos ou serviços. Tem muitos, gente. Nós usamos o Google, não usamos o Google? O Google é dos Estados Unidos, pertence aos Estados Unidos. A Microsoft pertence aos Estados Unidos. Então, é um produto, é um tipo de produto digital que o mundo todo usa e que pertence a uma transnacional estadunidense. Vocês que costumam sair, bom, agora a gente está mais assim, a casa, mas existem também algumas lancherias, que têm sede em outros países, principalmente Estados Unidos. Dêem um exemplo aí. Vocês que gostam de sair à noite para dar uma passeada. Qual empresa de lanche a gente poderia citar aqui que tem a sua sede nos Estados Unidos? E aí, pessoal? McDonald's? O que mais? Burger King? Tem mais alguma? O Bob's entra lá. O Bob's? O Bob's entra. Entra também. Aquela empresa de esfirras também, bem famosa. E a Subway, professora? Também. Também. Subway também. Tem aquelas esfirras também que pertencem a um grupo internacional. Eu sei que tem Maringá. é Rá e ajudem a lembrar. Começa com Rá. Esperei. Rá? Rabib? Rabib? Uma coisa assim. É. É. Eu acho que é isso aí. É, né? Então, é uma empresa de esfirras também que não é brasileira. A sede dela é internacional, está nos Estados Unidos. aí a gente pode sair desse setor dos alimentos e ir para o setor, por exemplo, de insumos químicos. A Bayer pertence aos Estados Unidos, a Monsanto pertence aos Estados Unidos, são grandes multinacionais do setor químico, né, que vende veneno para lavoura, agrotóxico, corretivos do solo, são os chamados insumos químicos. tem também, deixa eu pensar aqui, tem muita coisa, tá, que a gente acaba comprando ou utilizando que provém de multinacionais de origem estadunidense. Tem também as multinacionais europeias, né, que são muito fortes, como, por exemplo, as de carro, né, Volkswagen, ela é, a Volvo é sueca, né, a Volkswagen é alemã, bom, a Ford é estadunidense também, a Toyota já é japonesa, então, se a gente começar a olhar assim ao nosso redor, a gente vai perceber que nós temos muitos produtos, produtos e serviços que nós utilizamos, que vem de multinacionais, que tem o seu país de origem, a fábrica, a empresa tem a sua sede em outros países. Tem também aqui a Walmart, né, que é uma multinacional, tem também a Ambev, tá, que comercializa bebidas, quem de nós não consome bebidas? Também, a Ambev também é uma multinacional, se não me engano, é a maior multinacional, só que ela é, acho que ela é latino-americana, a Ambev, né, mas enfim, independente aí do país de origem, existe uma série de produtos que a gente usa que são de grupos de transnacionais, tá bom? vamos lá? Questão número sete, por que razões a África tem atraído a atenção de diversos investidores e empresas transnacionais no período recente? Bom, a gente tem uma listinha que responde essa questão que está, deixa eu ver se eu acho aqui, na página 32, vou ver se é aqui na página 32, eu tenho a resposta pronta ali, mas eu quero achar, aqui, olha lá, no segundo parágrafo da página 32, tá a resposta da questão número sete, olha lá, os territórios nacionais, falando aqui da África, tá? Então, os territórios nacionais são ricos em diversas matérias-primas que se tornam comoditos no mercado internacional e as populações são constituídas em grande parte de mão de obra relativamente barata, dessa forma, uma vez que boa parte da população do continente tem acesso restrito aos mercados globais, potencial consumidor dos países ainda é relativamente baixo. por outro lado, tende a crescer dadas as características demográficas e sociais que vimos nos capítulos anteriores, a juventude média da população, o crescimento demográfico, a urbanização e a potencial melhoria das condições socioeconômicas, além de aqui melhoras nos índices de IDH. Então, aqui nesse parágrafo a gente tem uma pequena lista de fatores que têm atraído as transnacionais para o continente africano. Aqui apareceu, então, a palavra comodites, lembrando que comodites são produtos comercializados no mercado internacional que vêm do primeiro setor da economia, ou seja, que vêm de atividades agropecuária e mineradora. Então, todo produto que é produzido na agricultura, na pecuária e é produto de extrativismo e é vendido, é exportado para fora do seu país, é exportado, comercializado fora do país, recebe o nome de comodite. Então, aqui no caso da África, a gente tem o petróleo, a gente tem pedras preciosas, a gente tem o lítio, que também é extraído, a gente tem minério de ferro, existem vários tipos de recursos minerais produzidos na África, extraídos no caso do subsolo da África e exportados. Além dos chamados produtos com base agrícola tropical, como, por exemplo, a cana-de-açúcar, alguns produtos assim como cacau, que é produzido também em locais de clima mais áreo, entre outros, mas principalmente os minerais, tá bom? Então, a presença dessas matérias-primas no subsolo africano, a mão de obra relativamente barata, o mercado consumidor que está crescendo em virtude de uma juventude, uma população média jovem, então, é lógico que é mais interessante, né, porque essa população jovem, ela vai consumir durante mais tempo, né, do que uma população idosa e ela tem uma força de trabalho também, né, melhor, então, a média, né, a média aí da população jovem, o crescimento demográfico, né, a África tem altas taxas de natalidade e a urbanização, então, a presença de matérias-primas, principalmente do primeiro setor da economia, a mão de obra relativamente barata, o aumento demográfico, com destaque para uma população jovem e também a urbanização, todos esses fatores aí estão na página 32, ok? Pessoal, vocês têm alguma dúvida sobre essas questões aqui? Não. Qual que é a principal diferença entre a presença das transnacionais na América e na África? A grande diferença é que a África, ela não tem ainda um mercado consumidor grande, bem desenvolvido, então as transnacionais elas estão se interessando pelo continente africano agora, mais recentemente, ao passo que na América a gente tem já um mercado consumidor grande e bem desenvolvido, na América Latina principalmente, e a gente tem também na América dois países países que compõem a América anglo-saxônica que é Canadá e Estados Unidos que além de ter a mão de obra além de ter a população consumidora em potencial esses dois países também por serem do grupo dos países ricos e desenvolvidos eles cediam aí muitas várias transnacionais várias multinacionais então essa é a diferença bom com relação a aí a gente falou das transnacionais da nova ordem mundial com relação a revolução técnico-científico e informacional então ela começou lá na década de 70 ela tem como principal característica um avanço tecnológico tecnológico em conjunto com a ciência e com a informatização com a informática e na página 24 quando vocês forem estudar para a nossa prova na página 24 vocês quiserem até marcar lá e assinalar lá prova observação prova importante lá a gente tem também os principais setores onde essa revolução tecnológica ocorreu como por exemplo lá na inteligência artificial deixa eu ver aqui se é aqui nessa página que fala mas enfim o desenvolvimento da inteligência artificial da nanotecnologia da biotecnologia o próprio desenvolvimento nos setores de transporte e telecomunicação né também vem compor aí as características aí da da revolução técnico-científica deixa eu ver aqui daí na página 26 fala então um pouquinho sobre os tecnopolos aí começa então falar aqui das transnacionais aqui a gente tem como destaque o Vale do Silício né que é um dos principais tecnopolos do mundo tá na costa na costa oeste dos Estados Unidos e deixa eu ver o que mais que é importante é basicamente é isso daí bom pessoal é bem tranquilo esse conteúdo e daí então fica essa revisãozinha aí tá pra pra nossa prova de geografia agora eu quero conversar com vocês sobre o nosso trabalho de mestral lá no roteiro da aula número 13 que é a da aula de hoje né 16 e 9 eu coloquei lá na segunda página o nosso trabalho vejam bem a gente a gente não conseguiu entrar aqui nesse assunto aqui do capítulo 9 que é sobre a geopolítica da América e da África bom mas assim quando a gente fala de geopolítica nós estamos falando basicamente de estratégias ações e conflitos que acontecem dentro de um de um país ou de uma região que tem sempre o mesmo objetivo tornar aquela economia ou aquele estado nacional hegemônico o que que quer dizer isso toda a ação política e econômica de um governo ele vai ser voltado para que o seu país para que esse país ele tenha desenvolvimento econômico e poder político as guerras os conflitos a o protecionismo né a gente estava falando né o protecionismo a neoliberalismo a a ingressão o ingresso por exemplo em blocos econômicos em grupos de países todas essas estratégias são voltadas para o mesmo objetivo tornar uma economia nacional desenvolvida economicamente e com poder político então eu coloquei aqui no roteiro da aula de hoje um breve conceito sobre geopolítica então de acordo com o que eu pesquisei é a ciência que se concentra na utilização de poder político sobre determinado território então a geopolítica ela é uma ciência e ela é estudada e ela é aplicada em vários setores tá em vários setores em várias disciplinas a geopolítica ela não pertence só a geografia ela pertence também à história sociologia ela é bem mais ampla do que um conteúdo como o outro assim né dentro do ensino da geografia então é uma ciência que se concentra na utilização de poder político sobre determinado território em uma visão mais prática a geopolítica compreende as análises de geografia história e ciências sociais mescladas com teoria política em vários níveis desde o estado até o internacional e mundial então veja é um conjunto de teorias políticas né de estratégias também dentro da economia tá mas principalmente é a política trabalhando a favor do desenvolvimento econômico continuando aqui a leitura eu preciso que vocês leiam isso daqui tá bom pra vocês conseguirem fazer o trabalho do terceiro trimestre olha lá continuando aqui no roteiro normalmente a geopolítica é uma palavra associada aos assuntos que envolvem relações internacionais acordos diplomáticos e toda espécie de conflito entre países culturas ou disputas territoriais é muito comum as pessoas entenderem geopolítica como uma síntese dos acontecimentos atuais de nossa sociedade então geopolítica é uma síntese é um resumo de tudo aquilo que tá acontecendo na sociedade mundial caracterizada por ações políticas teorias políticas teorias políticas acordos políticos práticas políticas conflitos políticos todos eles com o mesmo objetivo desenvolvimento econômico e poder a geopolítica ela gira em torno do poder e essa palavrinha poder já falei pra vocês anteriormente mas é bom a gente tá sempre relembrando ela também pode a gente pode também usar um sinônimo que é a hegemonia poder é o mesmo que hegemonia tá então vou dar um exemplo pra vocês aqui na América Latina a Venezuela a Venezuela quando ela tava produzindo petróleo né porque a Venezuela ela tem muitas reservas de petróleo quando ela tava produzindo petróleo e ela tava começando a se destacar no mercado internacional de petróleo ela começou a querer lógico né já que ela tava comercializando o petróleo ela né o governo venezuelano ele quis assim começar a ter algumas atitudes algumas ações assim um pouco mais ousadas politicamente tá e os Estados Unidos é não quis que a Venezuela crescesse economicamente a partir da produção do refino e da comercialização do petróleo né então começou ali um tipo de uma guerra uma guerra comercial como é que tá acontecendo por exemplo entre Estados Unidos e China uma guerra comercial e daí então começam a ser adotadas várias ações políticas pra que por nesse caso da Venezuela né então são adotadas várias ações políticas isso tanto no espaço regional como mundial né porque daí os Estados Unidos começaram a buscar aliados contra a Venezuela contra o governo da Venezuela e então começaram a ser tomadas ações políticas pra que a Venezuela então não crescesse economicamente no setor petroquímico então vocês estão entendendo o que é a geopolítica é esse conjunto de fatos né que acontecem dentro da política associados à economia e sempre uma disputa sempre grupos rivais que estão disputando ali o poder tá bom eu coloquei aqui esse link aqui ó que tá no roteiro de vocês é da aqui no roteiro da nossa aula de hoje tem um link aqui ó sógeografia.com.br conteúdos geografia econômica geopolítica tá vocês podem acessar esse link aqui foi da onde eu tirei essa né me baseei pra pra escrever esse conceito aqui de geopolítica aí eu quero que vocês deem uma né quem puder muito bom entrar nesse link aqui dar uma olhadinha e desenvolver o nosso trabalho o nosso trabalho do terceiro mestre é a questão número 3 da página 54 questão número 3 da página 54 nós temos lá um quadro que deve ser produzido aí por vocês separando alguns fatos geopolíticos que ocorreram na África e outros que ocorreram na América então a questão é a seguinte apresente um breve resumo de ao menos dois importantes conflitos ou tensões geopolíticas nos espaços da América e da África então aqui vocês vão fazer a leitura das páginas né do capítulo 9 bom se possível entrar nesse link aí que eu passei pra vocês do roteiro da aula número 13 e além disso vocês vão assistir esses três vídeos que eu coloquei aqui no trabalho batalha política na América Latina geopolítica na África e conflitos atuais na América são vídeos curtos tá pessoal são vídeos curtinhos vocês vão assistir esses três vídeos pra vocês conhecerem um pouco desses conflitos geopolíticos daí na América e na África e daí vão produzir um quadro conforme a atividade número 3 da página 54 tá bom é professora oi qual que é a página que você tinha falado a página do trabalho é página 54 questão número 3 da página 54 vocês vão produzir um quadro onde vão colocar alguns conflitos ou tensões ou fatos geopolíticos da América e da África aí o que que eu pedi aqui olha prazo de entrega 30 do 9 então vocês vão ter duas semanas pra fazer valor 20 pontos aqui eu não especifiquei é mas vocês podem tanto trazer o trabalho entregar aqui no colégio como me mandar por e-mail tá quem quiser pode me mandar por e-mail eu coloquei aqui ó o trabalho pode ser em papel sulfite ou ao máximo então quem quiser fazer manuscrito entrega aqui no colégio quem quiser fazer no sulfite trazer aqui tá ótimo quem quiser me mandar por e-mail também tá ótimo professora é digitado não pode né pode ser digitado tá pode digitar sim eu vou colocar meu e-mail aqui pra quem quiser me mandar por e-mail é kate.gel arroba hotmail.com tá mas gente pra que vocês façam esse trabalho vocês vão ter que consultar todo esse material aí a apostila e os vídeos que eu coloquei lá no roteiro tá bom nós vamos encerrar nossa aula já passou dois minutinhos aqui agora eu tenho que me encontrar com o nono ano agradeço a participação de vocês tá bom um beijo carinhoso pra vocês qualquer coisa manda mensagem pra mim tá beijos obrigada obrigada pela participação tchau 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 saudades viu tchau tchau